De 20 pessoas ficaram desalojadas aqui na capital depois das chuvas. A quinta-feira está sendo de contabilizar os prejuízos, muita limpeza também na cidade. A gente vai acompanhar uma reportagem que nós fizemos hoje. A chuva foi embora e agora as famílias de Florianópolis fazem aquele trabalho de limpeza e manutenção do que foi atingido. No sul da ilha, hoje cedo, muitas ruas amanheceram ainda com acúmulo de água. É o caso da Rua Beira Rio, no bairro Rio Tavares. As equipes da infraestrutura do município disseram que hoje ainda o maquinário vai fazer a retirada dessa água toda. Desde a madrugada, os caminhões hidrojatos estão percorrendo os bairros que tiveram ocorrências por conta da chuva e ventos fortes, como Rio Vermelho, Ingleses e Rio Tavares. A Defesa Civil de Florianópolis atendeu mais de 50 ocorrências em toda a cidade. Foram alagamentos, quedas de muro, deslizamentos e quedas de árvore. 21 pessoas tiveram que sair de suas casas e estão na casa de parentes. Cinco casas foram interditadas aqui em Florianópolis pela Defesa Civil Municipal por conta do temporal. Essa estrutura veio ao chão durante a madrugada de terça para quarta-feira. Muita terra, lama e também pedras. Tudo isso atingiu a garagem e também um carro. A Defesa Civil precisou interditar porque essa estrutura sustenta duas casas que ficam lá atrás. As oito pessoas que moram nos dois imóveis estão na casa de parentes. No bairro Jardim Atlântico, esse imóvel também foi interditado por apresentar precariedade e risco aos moradores. Essa outra casa também foi atingida por um deslizamento de terra. Isso na servidão Anselmo Hipólito dos Santos, no bairro costeiro do Pirajubaé. Ninguém ficou ferido e o imóvel também foi interditado. Já aqui, a força do vento derrubou três árvores que atingiram o telhado dessa moradia que também precisou de interdição. O imóvel fica na comunidade Nova Trento, na Agronômica. Dentro das operações de emergência, a gente preza sempre pelo primeiro atendimento às famílias e remover com segurança. Graças a Deus ninguém se machucou. Hoje, de uma forma mais calma, com acompanhamento técnico mais especializado, a gente retorna em todas as ocorrências que foram realmente mais sinistrosas, que tiveram mais impacto. Nos dez primeiros dias de agosto, já choveu três vezes mais do que é esperado para todo mês, segundo dados da meteorologia. Média histórica para agosto, nos últimos 30 anos, 86 milímetros. Entre o dia 1 até o dia 10, choveram 245, sendo que nos últimos três dias choveram mais de 150 milímetros. No mar, segue o alerta para o risco de ressaca hoje, por volta das quatro horas da tarde.